Bem pessoal, esse aqui é o que é de prática energética lá do consciencial.com.br Monte sua prática. Então nós estamos vendo aqui a tela já no local de montagem, vocês estão vendo aqui eu com o mouse, movendo as peças, são os chakras de perfil, de diversas formas, ele mais escuro, mais denso, ele mais colorido, ele mais branquinho, ele girando, ele pulsando, massa de energia branca, massa de energia mais cinza, massa de energia maior, menor, você vai ver aí a pessoa de perfil, o boneco de perfil, o raio de energia, a captação de energia cósmica pelo alto ali na cabeça, os chakras redondinhos aí no caso não está de perfil, está de frente, mas dá para usar aí dependendo do contexto e das combinações das peças. Então por que tantas peças assim? E é para você combinar, algumas estão em camadas do fundo, outras camadas da frente, e são iguais, então eu posso usar esses cinzas aí à direita, quase nas costas do boneco, tanto mais na frente quanto mais no fundo, os coloridos estão repetidos e os branquinhos estão repetidos por esse motivo também, assim me dá mais combinações e permutações possíveis, para eu montar formas e resultados possíveis para mostrar para pacientes dentro de um consultório, se eu for um terapeuta holístico, um professor, um palestrante que está mostrando isso projetado numa tela branca, num projetor multimídia e quer mostrar à turma como fazer uma prática energética ou simplesmente dar aula sobre os chakras. Aqui eu trabalhei mais com luzes, indo para os chakras mais escuros, que são os densos, para os mais branquinhos e luminosos, que são os mais sutis. Isso aí é uma barra de raio de energia que pode ser demonstração captando da terra pelos pés ou do céu, do cosmos, pelo alto da cabeça, à esquerda aí você está vendo umas massas de energia branca, cinza. Então vá reparando que é um trabalho muito sofisticado, não existe, não conheço nenhum trabalho desse nível que sequer chegue perto no mundo inteiro, desenvolvido por mim, pelo DaltonRock do Consciencial.org. É um trabalho feito com conhecimento de informática, com linhas de código, animação gráfica, audiovisual de ponta. Aqui com os sete chakras principais. Aqui nós estamos vendo boneco de perfil e esse monte sua prática tem também de frente, mas eu vou fazer um outro vídeo independente para esse não ficar longo. Eu já estou falando aqui de pressa demais para acompanhar o vídeo e tentar explicar. Eu estou movendo o boneco, repara que ele passa às vezes atrás, às vezes na frente dos chakras. Então você repara que ele está, o boneco está na frente da aura, quer dizer, são camadas diferentes. Eu movo a pedra, que é o piso, para fazer o piso, a base, está no fundo, o boneco está na frente, a aura já está mais no fundo ainda, está no fundo do boneco e no fundo da pedra. Quando eu dou um clique no raio, ele dispara, eu posso dar outro clique, liga e desliga. É um trabalho muito sofisticado. Eu movo, às vezes agarra no mouse, é normal, olha. Às vezes você vai soltar, você tem que dar mais um clique para soltar do mouse. Um clique você liga a movimentação, o outro clique você desliga a movimentação. Então é um trabalho muito sofisticado mesmo. Repara aí o boneco, ó, captando energia pelo chakra coronário e eu colocando o chakra frontal cinzento, está denso, ó. Coloco o outro para ficar mais denso ainda e posso ir demonstrando. A pessoa vai fazendo a prática e o chakra vai clareando. E à medida que o tempo vai passando, eu vou tirando esse cinza e vou substituindo pelo colorido, depois pelo amarelinho, depois pelo branquinho. Aí eu coloquei outros chakras, né? O cardíaco, o umbilical, o básico também, o vermelhinho apontando para baixo. O coronário agora que está um rosa clarinho. Vou colocar uma bola luminosa na boca do chakra frontal. Então eu posso fazer várias combinações, várias permutações. Vou pôr o lilás ali em cima do coronário. Aí eu faço várias combinações, porque eles são meio transparentes. Então eu faço um jogo de imagens muito sofisticado. Ó, esse foi para o fundo, ó. Eu vou pegar, ó, agarrou no mouse, eu dou um clique, ele fica, é natural. São muitas peças, esse vai para frente. Deixa eu ver, não, foi para o fundo também. Às vezes a gente não sabe qual que está na frente, né? Ah, esse está na frente, repara lá, ó. Então ficou um chakra com um tom violeta, lilás, mais clarinho. E fica pulsando. Ele também trabalha com liga e desliga. Cada peça tem liga e desliga. Então eu monto a prática. Ah, um detalhe é que isso não funciona em tablet e nem celular. Apenas funciona em computadores Windows, notebooks, desktops, Windows. Também não funciona em nenhum sistema da Apple, ok? Vamos deixar bem claro isso. Porque é uma tecnologia que só funciona no Windows. Repara que agora eu iluminei o chakra básico também, estava vermelhinho. Agora ele está branco, amarelado, ó. Dou um clique no raio, ele dispara. Dou outro clique, ele desliga. Um, ó, são dois raios iguais, só que um está no fundo, o outro está na frente. Esse eu pus na frente, ó. Interliguei os dois chakras. O coronário com a boca para cima, o básico com a boca para baixo. Como se eles estivessem interligados pela coluna. Pela coluna vertebral, né, o feixe de energia desce pela coluna e vai até embaixo. Eu estou colocando agora os chakras clarinhos, na frente dos que estavam cinzas, né. Eles estavam denso, a pessoa faz o trabalho de energia, aprende a manipular as energias e eles vão ficando luminosos, vão ficando limpos, sutis, vão descongestionando. Então, é a melhor forma, é a visual de ensinar as pessoas a trabalhar com as energias, a ensinar sobre os chakras. Ela não precisa imaginar. Então, agora eu vou começar a pegar umas peças e vou movê-las para o canto direito da tela, conforme vocês estão observando. Aí, eu estou guardando as peças. O lado direito, nesse quadro, nesse sistema de tecnologia, o lado direito é o armário, né. Ele está com as portas abertas, que são as conchas que vocês viram eu abri no início. Agora, eu vou mover tantas e quantas peças eu quiser para o lado direito e vou fechar a porta do armário. E vou fechar as conchas novamente, fique observando. Ah, nem vou pôr todas, vou pôr algumas só para demonstrar mesmo. Aqui eu estou fazendo de qualquer jeito, rapidinho, para o vídeo não ficar longo. Já cliquei numa concha, são três, fechei uma. Fechei duas, vou fechar de baixo agora. Então, você vê que é um sistema muito sofisticado, muito legal. Está lá no consencial.com.br, o guia de prática bioenergética, monte sua prática. Aqui, só para você ter uma ideia, um pronto. Começa com chakra laríngeo bem denso, está com música de fundo, vai progredindo. Vou fazer um corte para adiantar e não demorar muito. E uma coisa que eu não falei, ainda tem os cenários de fundo. Você pode trocar o cenário. Você pode deixar preto, você pode escurecer, você pode trocar o cenário. É muito sofisticado mesmo. Repare que o chakra laríngeo na base da garganta vai ficar muito clarinho, bonito, branco dourado, pulsante, girando. Eu falei que tem de lado, o que eu mostrei, o de perfil. E tem esse de frente também. Então, é um trabalho muito bonito. E tem mais coisa lá dentro, gente. Vale a pena vocês conhecerem. E vai agradar aí a muita gente. Vai agradar bastante a comunidade. E vai agradar aí a gente. Legenda por Sônia Ruberti